E hoje, na terceira reportagem sobre os 50 anos do Banco Central, nós vamos saber como o Brasil conseguiu negociar a dívida externa e atrair investidores internacionais. Da mesma forma que uma pessoa toma emprestado dinheiro num banco, um país também pode contrair empréstimos pagando juros. Quando o empréstimo é feito no exterior, é chamado de dívida externa. A partir da década de 70, o Brasil passou a tomar cada vez mais empréstimos no exterior. A meta era financiar obras de infraestrutura aqui no país. Mas durante esse período, o dinheiro foi diminuindo lá fora e os juros aumentaram. Foi quando a dívida externa brasileira começou a ficar incontrolável. Nesse cenário, a dívida externa do Brasil passou de quase 72 bilhões de dólares em 1981 para mais de 91 bilhões de dólares em 83. O país não tendo recursos, só restava uma saída, que era sentar com os credores e negociar. Na época, em 83, coube ao Banco Central esse papel. Mas em 87, o país interrompeu os pagamentos por um período, a chamada moratória da dívida externa brasileira. Já em 94, com a estabilização da economia a partir do Plano Real, o Banco Central conseguiu condições mais vantajosas de negociação da dívida. O Brasil ainda recorreu ao Fundo Monetário Internacional em 2002, quando tomou um empréstimo de cerca de 42 bilhões de dólares. Mas depois, o crescimento econômico levou o país a pagar a dívida e a mudar de posição. Em 2009, o Brasil anuncia que vai emprestar 10 bilhões de dólares ao FMI para o enfrentamento da crise econômica internacional. A nova condição do Brasil em relação à dívida externa atraiu recursos de fora para o país, que passou a acumular cada vez mais dólares. Com isso, foi possível promover mudanças no mercado de câmbio, que comercializa moedas estrangeiras. Durante a década de 80, apenas o Banco Central podia vender dólar no país, definir o valor da compra e venda, além de estabelecer limites para viagens ao exterior. As pessoas não tinham acesso ao mercado. Quer dizer, qualquer moeda estrangeira que você precisasse, você tinha que pedir uma solicitação ao Banco Central. Durante a década de 90, as regras do câmbio mudam. A moeda norte-americana passa a ser comercializada em agências de turismo, de câmbio e em bancos autorizados pelo Banco Central. O câmbio deixa de ser fixo, podendo variar conforme as cotações, por exemplo, do dólar na Bolsa de Valores. Neste shopping, em Brasília, Adriano aproveita a liberdade atual do mercado de câmbio. Ele tem uma loja que presta dois serviços, vende joias e moeda estrangeira, como dólar principalmente para turistas. O turista que vem para cá, ele precisa de facilidade na hora de trocar a sua moeda. Então, o shopping center tem essa facilidade do estacionamento, da segurança, da alimentação, tudo isso ele consegue encontrar aqui. E continue acompanhando aqui, na próxima semana, a quarta reportagem sobre os 50 anos do Banco Central. Na segunda-feira, nós vamos falar sobre a modernização dos bancos no país.